Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o Gui e no vídeo de hoje aqui eu vim compartilhar um problema que eu me deparei aqui, um dos jogos que entraram no catálogo aí da Playstation Plus, no caso eu sou o plano extra Olha só, já até baixei aqui o Stray também, que é o jogo do gatinho que chegou hoje Mas olha só, Final Fantasy VII Remake Intergrade, esse é um que eu queria jogar por conta da missão extra Quando a gente clica em saiba mais, o que acontece? Você não pode comprar esse produto pelo seguinte motivo Você já tem o seguinte produto, isso que causa conflito com o produto Ou seja, eu já tinha o Remake, eu não posso ter esse aqui É um bug muito doido, muito maluco Aproveita e vai comentando se isso está acontecendo com vocês também Deixa nos comentários E aí eu tentei também pela opção do episódio, o Intermission, né? E olha, ele aparece aqui pra você comprar Não tem a opção aqui de você fazer Inclusive também aqui a upgrade da Deluxe aqui está indisponível Ou seja, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui Eu não encontrei nenhum posicionamento oficial da dona Sony, né? Então a gente está com este problema aí Os assinantes da Plus para baixar o Final Fantasy VII Remake Intergrade Que é a versão do Playstation 5 Então enquanto eu estou adiantando aqui o jogo do gatinho Stray Por sinal, está um jogaço, viu? Mas comenta aí se você está com esse mesmo problema aí Para baixar a versão do Final Fantasy VII Remake Intergrade Pelo plano de assinatura Eu vou pedir desculpa também pelo tom da minha voz Meu voo ainda Como afinal eu venho me recuperando aqui de uma Covid, né? Uma semana de cama Então realmente a gente acha que não precisa usar mais máscara Mas olha, vamos repensar, vamos continuar Se possível usando máscara Que eu acho melhor usar a porra da máscara Do que ficar uma semana em cima de uma cama Mas graças a Deus já estou melhor, estou me recuperando A vacina segura as pontas Mas não te impede de ir numa cama com febre dando o corpo Então fica aí o recadinho também aproveitando aqui no vídeo Para você que é novo por aqui Que quiser sempre estar acompanhando notícias, dicas, tutoriais Enfim, tudo no Universo Gamer Agradeço então aquele convite para você fazer a sua inscrição Até mais, galera Saúde, paz para todo mundo Um forte abraço Muitos, mas muitos games, é claro Até o próximo vídeo, galera Valeu!